A Colômbia é o espaço da moda como sempre, você já sabe. E agora fez uma promoção muito especial. Aliás, a Colômbia tá sempre com promoções. E quem ganha sempre é você. Fazendo um desfile com manequins vivos pra você ver como é que você vai ficar o melhor. Pra você provar o quanto você o ama. Você que é namorada, você que tem um eterno namorado, que tem um marido, dia 12, é dia dos namorados. Você tem que aproveitar esta promoção. Olha, a gente vai começar falando de ternos pra você. Esse aqui é o Super 100, você pode dar uma olhada no caimento, é 10 com 3 botões. Você pode compor com a gravata, com a camisa, com o sapato. A roupa toda é Colômbia. Você sabe que a Colômbia te veste da cabeça aos pés de manhã, à tarde, à noite, nos finais de semana. A promoção é a seguinte, você vai comprar esse Super 100, tem o caimento 10. A qualidade da Colômbia é indiscutível. Variedade muito grande e tem esse desfile pra te provar isso. Esse terno, R$ 299,90. A promoção é a seguinte, você comprou um outro terno, um segundo terno, de igual ou menor valor. Você vai pagar só R$ 99,90. R$ 99,90. Mas aí você quer o Super 100 e quer também o High Twist ou o Modal, você fica à vontade, não tem problema. O High Twist você pode escolher com 4 botões. O Modal você pode escolher com 3 botões. O Caimento é 10, é qualidade Colômbia, você já sabe. Você vai pagar só R$ 199,90 no primeiro, que já é um preço. Pela qualidade da Colômbia, um preço muito baixo. Agora, se você comprar o segundo de igual ou menor valor, você vai pagar só R$ 99,90. Quer mais? Tem mais pra você esse desfile que a Colômbia tá fazendo pra você provar quanto você o ama. Qualidade, bom gosto e preço baixo você vai encontrar na Colômbia. Aqui você tem o microfibra, esse é o microfibra. Olha, não amassa, o caimento também é 10. Três botões, qualidade Colômbia, que você pode atestar e aprovar a qualquer momento em qualquer loja da Colômbia. Você vai pagar só R$ 149,90. R$ 149,90. Comprou o segundo de igual ou menor valor, você vai pagar só R$ 99,90. E pode compor com as camisas, fila a fio. Dá uma olhadinha nas camisas, fila a fio, tricoline. Você vai encontrar na Colômbia pra você compor. Moderno com o Super 100, com o Modal, com o High Twist. De R$ 29,90 por R$ 19,90. Aproveita, aí já compra a gravata, compra o cinto, compra o sapato e também a moda casual que você vai encontrar na Colômbia. Um destile muito especial que você encontra aqui. Olha, prove quanto você o ama. O seu namorado, o seu eterno namorado. Que qualidade, com preço baixo, não é todo dia que você encontra. Vai encontrar só na Colômbia com todas as lojas. Você tem calça em sarja, calça jeans, olha as malhas a partir de R$ 49,90. Malhas a partir de R$ 49,90. Calça, você vai encontrar vários modelos pra você. Você tem sarja, tem cargo, tem jeans, você encontra em veludo, camisas em veludo. Dá uma olhada nessa malha aqui, ó. Fica à vontade. Dá uma olhada nessa... Deixa eu mostrar a malha que você pode compor com o blazer. Abre um pouquinho pra gente mostrar a malha. Essa, por exemplo, R$ 59,90. Só R$ 59,90 os sapatos, uma variedade muito grande. Os modelos estão mostrando pra você ver como é que você vai ficar bem vestido. Ou então pra você que é namorado, ou tem um eterno namorado que é o esposo, dia 12, dia dos namorados. A Colombo, ela tá tão compacta com os seus modelos, com as malhas, com as parcas, com as calças, com os ternos. Com essa promoção do segundo, de igual ou menor valor, só por R$ 99,90. É pra aproveitar e aproveitar muito, tá? E olha, calça jeans, você vai encontrar. Dá uma olhadinha na calça jeans. Fique à vontade. Calça jeans, você vai encontrar na Colombo a partir de R$ 29,90. Essa aqui, por exemplo, R$ 29,90. Pode compor com a malha, pode compor com a camisa de veludo. Fique à vontade. De segunda a segunda tem lojas esperando você. Avenida Paulista, 664 com estacionamento. Tem Santos, tem Osasco, tem no ABC, tem em Guarulhos e nos principais shoppings de São Paulo. O telefone do Shopping D, que é onde a gente tá gravando, é o 3311 6610 Colombo. É o espaço da moda, mostrando esses modelos fantásticos com as roupas da Colombo, que são fantásticas. Promoção, prove o quanto você o ama nesse dia dos namorados. Vem.